Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu estou regalando pra você a minha vontade sobre a tua vida E se a vontade de Deus fosse pra você É você pegar essa ferramenta da adoração E ir pro fundo com Ele Se eu fosse você não perdia tempo Se eu fosse você não perdia tempo E iria pro fundo com Ele Fala pro irmão assim que não experimentou nada ainda Fala pro irmão assim o rodopio ainda é pouco Fala pro irmão assim a linguagem estranha ainda é pouco Fala pro irmão assim o mistério ainda é pouco Fala pro irmão assim a unção é dobrada A porção é dobrada Quem quer receberá a balança Oh meu Deus, você escute A vida agora vai dizer que Jesus falou assim Olha Pedro, joga a rede, vamos pescar, aleluia Vamos entrar no mistério Aí Pedro disse, Senhor, mestre Havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas porque o Senhor mandou Eu vou obedecer Porque o Senhor mandou Eu vou fazer Escute Quem tá mandando nessa noite Não passou, não Primeiro Porque a palavra não é minha Quem criou não fui eu Nem tampouco quem escreveu Há muito tempo Há cerca de quase 13 mil anos atrás Que tentaram destruir Aleluia, tiraram essa palavra da humanidade Mas quanto mais tentaram e fizeram Para que assim acontecesse Não conseguiram Você viram Sabe por quê? Jesus disse Passarão o céu e a terra Mas a minha palavra não vai passar Aleluia, irmãos E se Deus falou Vai se cumprir na tua vida Aleluia Se Deus falou Vai se cumprir na tua vida Se Deus falou Vai se cumprir na tua vida Não adianta Sabe lá de usar a língua De quem é que seja Não adianta O diabo Sabe quem quer que seja Se Deus falou Vai se cumprir outra coisa Deus não voltará Na sua promessa Sabe o que Deus tá esperando? Deus tá esperando você Se colocar na posição E ir pro fundo E ir pro fundo com ele Vamos, irmãos Vamos pro fundo Vamos pro fundo Aí você fica assim Mas pastor Eu não sei nadar Eu não sei nadar Pastor Como é que eu vou pro fundo? Aleluia Nesse mistério profundo Que Deus tá te convidando Fica tranquilo Você não vai se afogar não Você vai flutuar Pelo meu dedo é cor Cara, paixão da Arábia Escute, presta atenção por favor E Pedro respondeu aquilo ali Mas como tu tá mandando Eu vou jogar ele E assim fazendo Colher uma grande quantidade De peixe Fala pra termos assim Quando você obedece A palavra de Deus Quando você obedece A palavra de Deus Você colhe muito Não pouco Você colhe muito Não pouco Você traz muito Não pouco Você traz muito Não pouco Quem tá disposto A obedecer A palavra de Deus Pra mim muitas bênçãos Sobre a tua vida Escute, levanta Tua mão Que eu quero profetizar Eu quero aproveitar A palavra Para a profetização Da tua vida Você que a partir de hoje Tomou a decisão Diante de Deus Pra me curar No profundo Daquilo que Deus tem contigo E levando a minha rede Que regressa, pastor Além da rede Da adoração Você que deu toda a palavra Leva a rede Da pregação Você que deu Que a lamantarábia Você que louva Que canta Que olha o intercete Ou que evangeliza Que faz visita Leva a ferramenta Leva a ferramenta Porque tem a lamantarábia Se você obedecer A bênção Será múltipla Será grande A grande quantidade De peixe Irrumpia-se-lhe A rede Aleluia 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 Abertura